E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A13. A dica é sobre como você configurar o Samsung Internet navegador para que ele seja aberto aqui pelo botão Home, esse botão aqui, porque por padrão esse botão ele chama a assistente do Google, eu clico e seguro nele, ele vai trazer a assistente da Google para ativar e desativar recursos, aqui também fazer pesquisas rápidas na internet, então ele fica ativado dessa forma, só que eu posso mudar para o Samsung Internet navegador aí nativo da Samsung. Para isso basta com que eu clique para cima, vá aqui na configuração, no app configs e vou acessar aqui a opção agora dos aplicativos, aplicativos, várias opções apareceram na tela, agora basta com que você vá até a opção aplicativos, está aqui aplicativos, já tenho vários aqui e eu vou lá em cima, escolher aplicativos padrão, posso clicar nessa tela. A primeira tela aqui que você tem é o apps padrão, posso vir aqui, app de assistente digital, depois tem aplicativo de auxílio do aparelho, é nessa parte que nós vamos clicar. Vai trazer vários apps de assistente aqui ó, padrão, inclusive o Samsung Internet, que já está ali disponível, Samsung Internet é nele que nós vamos clicar, que nós vamos usar nesse momento, Samsung, Samsung Internet. Lembrando que se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho, porque assim você não vai perder a notificação dos próximos vídeos, vai continuar aprendendo conteúdo de extrema qualidade, qualidade, aí sobre o seu smartphone, até vídeos aí que talvez você nem imaginasse que essa funcionalidade estava disponível. Então vai aí, se inscreva e ajude o canal a continuar crescendo. Vamos aqui em Samsung Internet. Quando você clicar, ele vai dizer que o assistente vai ler informações sobre os apps em uso no seu sistema. É isso que nós queremos e vamos ativar. Então já está ali, Samsung Internet, posso clicar para sair e a partir desse momento, ele vai ter agora a opção das pesquisas pelo botão Home aqui no Samsung Internet. Cliquei e segurei, ele vai abrir aqui para mim. Então cliquei e segurei, ele vai trazer agora a opção do Samsung Internet. Navegue com mais rapidez, proteja a sua privacidade, melhore a sua experiência e nós vamos continuar. Depois ele já traz aqui que você já está agora com essa opção. Então, definir Samsung Internet como navegador padrão, eu não quero nesse momento, só quero deixar ele disponível. Então posso vir agora, clicar e segurar e ele já abre o Samsung Internet. Então se você tem aí experiência, gosta mais de utilizar o Samsung Internet do que outros navegadores, você fica agora com esse atalho rápido. Cliquei e segurei, ele abre o Samsung Internet. Tem alguns atalhos aqui de aplicativos que eu posso já abrir, utilizar. Posso clicar no mais para adicionar outros, posso editar e remover. Posso colocar aqui para fazer pesquisa rápida por voz. Posso utilizar aqui qual é o buscador padrão. O buscador padrão pode ser o Bing, DukeGo, YouTube, UOL, Yahoo. Temos ali as opções. Aqui embaixo vai ter principais notícias, notícias, negócios, entre outras coisas. E assim você vai usar o Samsung Internet de forma simples e rápida nesse smartphone. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.